A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Eu não tenho espaço. Eu não tenho espaço. Eu não tenho espaço. Este é o maior. Você conhece o primeiro a marcar um gol. Você tem memórias de guarda de Deus, amor. Você não fez isso. Mesmo. Jesus. Ai, seu tomar mais. Então venha mais super! Eu não tenho nem NIH que assumiu celular. Tr rename. Uma tela atrapa e carnal! Já já o som é crê do próprio. Mão, é só hoje. Obrigado. 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 Olá, meninas. Hoje vou trabalhar. Ai, que frio. Este é o meu look 2. Calças da Stradibars. Sapatos do da Sinside. Camisa da Bela Dona. Este casaco não faço a mim não ideia onde é. Camisola do Continente. E vamos nós para olhar. Acompanha-me até lá. Então, meninas, hoje vou trabalhar. Hoje é domingo. Uma vez por mês faço domingo à tarde. Vamos a isto. Vamos lá. Esta semana eu resolvi... Já comecei ontem. Não sabe? Para gravar alguns momentos. Vou fazer uma... Um vídeo só da minha semana. Uma semana de vlog. Para vocês verem. Está vendo? A gente ficar na semana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não gosto muito de ir trabalhando ao domingo à tarde. Quem é que trabalha ao domingo à tarde como eu? Mas tem que ser, né? Eu entro agora às 3h e saio às 3h da noite. Eu trabalho num jardim faz as 20h. E vocês trabalham na outra. A gravar a minha semana. Isto podia ter uma cena para trocar a cana de rock. Hoje é o nosso primeiro dia de feira. O meu primeiro dia de feiras. E irão jogar a Patrícia. Várias gafes desse género. Eu nunca ando de casa a captar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nesta parte tem que encaixar aqui, ok? No lateral. Que parte é esta? E os parafusos são mesmo, ok? Caralho! Estou sozinha? Está-se bem. E os outros dois está esperando que os meninos não fez? Mesmo que não está tratado. Veste, calma. Ó, fala. Chegamos aqui, pai. Bom dia! Hoje é quarta-feira e não há um trabalho. Estou de feiras. Até a próxima segunda-feira. Vamos ver como é que vai ser o meu dia hoje. Acabou a começar por fazer o almoço e depois do tarde, não sei. Depois mostro. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Hoje é dia. Hoje é dia. Muitas alças ao amor. A menina. Muitas almas. Parabéns. Parabéns. Hoje é o meu dia. O teu dia é mais feliz. Parabéns. Parabéns. Tu po processão. É o meu dia foi lá. Hoje é dia. Pega o Ui. Pega a 드. Margarida. Pega a desEL e Ana. Este é do chinho. Está tudo? É isso? É isso que eu estou a fazer hoje, posto no meu vlog sobre as vestidos favoritos e vou fazer outro sobre os piores na minha alquimia. Espero que gostem, sigam mais o meu dia hoje, vou mostrar mais algumas coisas do meu dia hoje. Música 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 Hoje vai ser uma festa Boa e laranjada, muitos doces para ti, é o teu aniversário, vamos festejar que os amigos estão aqui, mil felicidades e amor no coração, que a tua vida seja sempre doce e emoção, bate bate palmas é hora de cantar. Música 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 Música